Salve camaradas, eu sou Carlos César Almendra do canal Conexão Marxista e gostaria de lembrar para vocês aqui rapidamente nesse vídeo bem curto que os partidos de candidaturas nanicas podem sim decidir se nós teremos ou não segundo turno, ou seja, se vamos dar ou não a chance para o Bolsonaro participar aí de um segundo turno, de uma possibilidade de realmente mais uma vez conseguir uma reeleição, a gente não pode dar essa chance para ele. Quero frisar aqui que esses partidos que têm candidaturas pequenas aí na esquerda, como o AUP, o PCB e o PSTU, se você quer votar neles, você tem senador, governador, deputados, tá bom, vote neles aí se você acha que tem que votar, é a opção sua, mas para presidente não podemos ter de versar. Acabamos de passar pelo último debate da Rede Globo, né, que todo mundo fala que é o mais decisivo, ele praticamente deixou inalterado a situação, é porque cá entre nós quem é que vai assistir um debate que começa dez e meia da noite e vai terminar duas horas da manhã, praticamente duas horas da manhã, né, ou seja, os tais dos indecisos que hoje são muito poucos, né, se o cara até agora está indeciso, ou seja, não consegue enxergar a diferença substancial entre Bolsonaro e Lula, a hora não vai ser, é o cara que realmente não vai assistir um debate, né, sem contar que debate de primeiro turno não é debate, né, ainda mais com sete candidaturas, se você quer realmente ver projetos, eu já falei em vídeo anterior que tem que ser ali naquelas entrevistas que são mais longas, de 40, 50 minutos, e não é à toa, né, que o Bolsonaro, né, primeiro participou da Globo e ficou ali incomodado com a diferença, com a questão econômica, porque a Globo apoia a questão econômica do Bolsonaro, né, mas no caso o Bolsonaro nem na CNN foi, né, nem na sabatina da CNN, né, E, obviamente, portanto, esses debates agora pouco influenciam sobre a decisão de voto, as pessoas já decidiram Portanto, tem que ficar bem claro, para ter segundo turno vai ser voto a voto, portanto, aquele que não votar no Lula no primeiro turno, ou seja, se anulou, já está dando aí uma chance para o Bolsonaro E se votou na Vera, na Sofia Manzano, ou no Pericles, olha, deu uma contribuição maior ainda para o Bolsonaro e para o segundo turno, porque o que vale são os votos válidos Portanto, é praticamente um apelo aqui, não podemos nos dar ao luxo de ir no segundo turno Já expliquei isso no vídeo anterior, depois, quem quiser ver os detalhes, as razões, vejam ali E vamos decidir isso, por favor, no primeiro turno, ok? É isso, é uma mensagem muito rápida, quero a sua opinião aqui embaixo, escreva aqui embaixo Dê o joinha e passe para frente esse vídeo Até a próxima e que o próximo vídeo seja, sim, um vídeo onde a gente fale aí da vitória do Lula no primeiro turno e que a Terra voltou a ter formato esférico E aí Obrigado.